Olá, minha turminha, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma atividade. Hoje iremos iniciar com português, onde vamos estar colocando em prática, revisando o conteúdo Encontro Vocálico do nosso caderno de atividades da páginas 5 e 6. Vamos junto com a tia? Na página 5 temos aí, Encontro Vocálico, questão 6. Leia o trecho abaixo retirado da carta enviada pelo primo de Ita. Como você está? Estou com saudades. Não é pena você e sua família não virem para a tribo nessas férias. Letra A, circule as palavras em que aparecem encontros vocálicos. Letra B, agora separe as palavras que você circulou. Então, na letra A você vai circular as palavrinhas que tem encontro vocálico, o encontro de duas ou mais vogais, vogal, semivogal, vogal, semivogal, vogal. Você vai circular as palavrinhas que tem esses encontros. E na letra B você vai copiar essas palavrinhas que você circulou. Na letra C, o que é que ele pede? Depois de fazer a divisão silábica das palavras, respondem qual delas ocorre. O hiato e o ditongo. E aí você vai escrever as palavrinhas que ocorrem o hiato e vai escrever abaixo as palavrinhas que ocorrem os ditongos. Sétima questão. Marina percebeu que existem encontros vocálicos em todas as palavras escritas a seguir. Circule-os e depois separe as sílabas dos vocábulos, classificando esses encontros em hiato, ditongo ou tritongo. Então vocês vão primeiro fazer a leitura dessas palavrinhas, vão circular os encontros vocálicos e por último vai separar as sílabas colocando cada um em seu devido lugar, ou seja, classificando-os como encontros hiato, ditongo e tritongo. Terminada a tarefinha da página 5, vamos para a página 6. Ok? Vamos lá? A questão de número 8. Leia as dicas dadas por Urbano e descubra 8 palavras em que aparecem encontros vocálicos. Em seguida, encaixe-as nos espaços indicados. Então vamos lá. Primeira dica. Contrário de muito. Qual é a palavrinha? Pouco. Tem encontro vocálico? Tem. Escreva aí a palavrinha pouco no espaço de número 1. Agora vamos dar continuidade. Dessa vez a tia não vai dar a resposta. Vocês terão que seguir as dicas. Tá bom? Número 2. Usado para varrer a casa. Já sabem o que é? Número 3. Metal usado para fabricar joias. Pensa aí. Número 4. Usado para as pessoas se sentarem. Número 5. Meio de transporte marítimo onde cabem muitas pessoas. Número 6. Tipo de cobra capaz de engolir um animal grande. Número 7. Objeto usado para conservar os alimentos. E por último, número 8. Líquido transparente que pode ser bebido e não tem gosto. Então leia bem essas dicas. Prestem bastante atenção. E ao encontrar o resultado. Coloque cada um em seu devido lugar. Feito a tarefinha de número 8. Vamos para a tarefinha de número 9. Preencha os espaços da cantiga com as palavras que faltam. Então vamos lá. Qual é a cantiga? Canta com a tia. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Então observe bem a cantiga e complete aí os espaços que estão faltando palavrinhas. Que corresponde a nossa cantiga alecrim. Letra A. Nas palavras que você usou para completar os espaços, circule os encontros vocálicos. E aí vocês vão lá nas palavrinhas que vocês completaram e vão circular os encontros vocálicos. Na letra B, agora separe as em sílabas e classifique os encontros vocálicos em ditongo, tritongo ou hiato. Você vai pegar aquelas palavrinhas que você completou o texto, que você circulou o encontro vocálico e vai escrevê-las abaixo separando as sílabas. E por último, vai colocar do ladinho a classificação delas. Se é ditongo, tritongo ou hiato. Ok? Terminada a tarefinha, terminamos português. Então, por hoje é só. Quero deixar um beijo grande no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuidem.